Vê como é que tá, senhor! Tá bom? Você tá conseguindo, enfim... muito... Ai, ai, beleza! Eu tô afim aqui de pegar umas gatas hoje na praia, aqui no GTA V E vamos ver como é que Pennywise vai se sair Mas antes disso, eu peço o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês, beleza? Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no GTA V E hoje o Pennywise tá aqui na praia, vocês tão vendo, né, mano? E ele tá afim de conhecer uma namoradinha, uma amada, beleza? Então, vambora! Eu quero o apoio total de vocês aqui pra que Pennywise finalmente encontre uma linda mulher nessa praia Ai, caramba! Beleza, vamos ter que encontrar alguém aqui que o Pennywise se interesse, tá ligado? Alguma gatinha, tá ligado? Olha só aquela ali! Eu gostei dela! Eita, olha a Pennywise! Então vambora, véi! Vamos ver... Oi, moça! Tudo bem? Oi! Oi, moça! Você é muito bonita! O que você tá fazendo aí em cima? Estou... Como assim? Eu tô dançando aqui, me curtindo um pouco a praia Ah, não! Você tava ali em cima dessa parada aqui, toda correndo, sei lá o que você tava fazendo, moça Então, é... Eu te achei muito bonita e talvez eu quisesse alguma coisa, tipo um beijinho, uma bitoquinha, o que você acha aí? Eca! Tô fora! Sai pra lá, cara! Mas por que? Por que, moça? Não, eu te conheço que é o quê? Chegar assim? Olha essa sua cara toda branca, cheio de... Batom vermelho... Ai, cara! Eu sou um palhaço! Será que ela não percebeu? Que doideira! Ela... Olha, não ousa falar assim com Pennywise, o palhaço dançarino assassino! Oh, vou falar pra você a real! É que você é muito fraquinho! Você é magricero, eu gosto de caras bombados! Musculosos mesmo! Ai, caramba! Tchau, então, mulher! Fique aí de boa, admirando seus idiotas bodybuilders! Ai, que droga, cara! Tá, vou ver nessa moça aqui! Ah, oi, moça! Licença, tudo bem? Olá! É, então... Eu te conheço? Tá solteira? Tá solteira? Ah, eu solteira? É que o Pennywise, ele quer uma namorada! Eu tô tentando arrumar uma namorada pra ele! Você tá afim? Quer dizer... Ai, cara! Você, desse jeito, chega-se em mim e ainda magricelo, sem músculos algum! Não, obrigada! Não quero! Ah, não! Por favor, moça! Olha, só uma bitoquinha, ó! Te passo até meu zap! Ah, não! Tô fora! Falou! Ah, droga! Tá, olha só! Eu tô revoltado agora! Pennywise tá bolado, galera! A gente vai ter que ficar forte, mano! O Pennywise vai querer ficar musculoso agora pra ver se arruma alguma namorada aqui no GTA 5! O que é que esse cara... Ei, cara! Não tá vendo que isso aqui é uma calçada, seu otário? Ah! Me atropelou e matou dois! Toma! Que vacilão! Ah, que raiva que eu tenho desses otários turistas que não sabem nem dirigir! Ah, beleza! Tá, eu acho que agora eu vou dar aquela malhadinha! Então, vambora, galera! Vamos começar aqui a nossa malhada! Mas pra gente começar a malhar, a gente vai ter que procurar a ajuda de algum personal trainer, de algum bodybuilder, um nutricionista, né? Pra fazer o acompanhamento da nossa dieta, pra fazer aqui as nossas indicações de suplemento e as nossas coisas. Então, bora procurar alguém aqui que seja bodybuilder, que seja professor de educação física, pra que a gente possa fazer esse acompanhamento. Marombão de bosta! Toma! Tava bugado? Eu te desbuguei! Beleza! Tá, mano! O cara tá... Nossa, eu dei dois... Ai! Volta aqui! Ai! Nossa, ele é forte demais, mano! Toma! Toma! Toma aqui, cara! Toma! Pronto, fi! É isso! Pennywise aqui, ó! Vou lá... Eita! Tem um cara aqui, mano! Ei, moço! Tudo bem? Você é bodybuilder? Tá vendo aqui, não? Meus músculos! Ah, tudo bem! Eu até tô vendo, mas... Nossa, que sum... O que é essa, cara? Beleza! Tá, olha só! Eu queria, pra ser bem sincero, eu queria dar uma malhada, tá ligado? Pra dar uma encorpada aqui no Pennywise. Porque as meninas, elas só querem saber de caras assim, tá ligado? Então, eu tô meio frangalho aqui com esse meu vestidinho de Pennywise. Eu tava aqui, fim de dar uma malhada e tirar a camisa. Deixa eu ver aqui se você tem potencial. Hum... Eu consigo! Eu consigo tudo! Eba! Legal! Tá, então eu quero que o senhor comece aqui a me treinar. O que que eu tenho que fazer primeiro? Alongar, malhar, fazer flexão? O que que você quer? Primeiro você vai ter que alongar pros seus músculos se acostumarem, senão... Beleza, eu tô velho! O pior é que eu tô velho que já... Eu tô pegando os dores. Isso, agacha um pouquinho. Ai, nossa, minha filha! Alonga, seu príncipe! Ai, meu... Diz, boa! Nossa, que alongada foi essa, velho! Nossa senhora! Alonga aqui na sua perna! Tá! Isso, boa! Continua, continua! Aê, cara! Tá indo muito bem! Ok! Vê se já foi! Tá perfeito! Agora vocês estão preparados! Primeiro você vai ter que aquecer! Vai ter que correr dali até aqui! Tá! Nossa senhora! Eu tô velho já, cara! Ai, meu Deus, galera! Eu não fui lá! Você tá velho aqui cheio de artrose e o cara pedindo pra ele correr, mano! Caramba! Beleza, beleza! Pronto, cara! Dei uma corrida já! Isso, perfeito! Agora você está apto pra poder maiar! Legal! Aquecido já, né? Primeiro é o braço! Coloca os braços pra cima! Tá! Aqui! Pronto! Eu vou ter que fazer isso aqui justamente nesse lugar! Vai ter que subir e descer, hein, cara! Ah, tá! Legal, legal! Então eu vou ter que fazer assim! Isso é a força do seu corpo, vai! Três do seu corpo! Ah! 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 50! Será que o quanto você faz, você tem que fazer uns 15? 50! 50? É! 50, 15! Eu sou muito forte! Isso é bom demais, hein! Legal! Olha aí, eu vou dar uma cristela! Vai demorar pra caramba! Tá! Tem algum peso aí, não, pra eu pegar? Tipo, uma barra, alguma coisa assim? Ah! 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 Vê como é que tá, senhor! Tá bom? Ah! O senhor tá conseguindo, enfim! É! Muito! Ah! Continua atacando, tipo assim! Olha pra mim! Ah! Você vai ficar um pé só! Nossa senhora, um pé só, mas... No ar, isso aí era pra você usar apoiado em alguma parede? Não, mas... Caramba! Ah! Eu acho que eu tô sentindo! Eu tô sentindo! Eu tô ficando mais forte! Eu tô ficando mais forte! Ah! Ah! Caraca! Olha como eu tô agora! Galera! Tá de sacanagem, mano! Olha isso, galera! Olha a minha cara! Olha a cara do Pennywise, velho! Olha a cara... Olha a cara do Pennywise! Ô, mano, eu sei da peste! Ele ficou tão musculoso, mas tão musculoso, que simplesmente a cara dele arregaçou de tanto músculo, mano! Olha a minha cara, cara! Cara, você não viu a a ação que eu virei? Você ficou muito louco! Legal, cara! Valeu, senhor bodybuilder! Agora, eu vou em busca das novinhas, porque agora sim eu tô forte! Eu acho que elas vão me querer, mesmo eu sendo assim! Galera, a cara do Pennywise é a melhor, mano! Bora procurar aqui alguém pra namorar a gente agora! Ah, beleza! Ah, tem uma moça aqui! Oi, moça! Tudo bem? Você quer sair pra jantar? Ah, eu tenho um compromisso ali! Ah... Hum... Ué! Mas, calma! Ah, por que não? Eu sou musculoso! Eu tenho vários músculos, tanquinho... Olha só aqui! Musculoso? Um cara todo cheio de maquiagem na cara! E os seus músculos? São exagerados pra mim! Tinha que ser um pouco menos, tá? Ah, ah! Sim! Ai, que droga! Olha esse padrão de beleza que a sociedade impõe na gente! Que vacilo! Quando eu era magro demais, ficavam falando que eu era magro demais! Agora que eu sou todo musculoso, ficam falando que eu sou musculoso demais! Então eu sou feio de qualquer jeito! Ai, que droga, cara! E todas elas falam da minha maquiagem! Eu preciso de alguém que curta maquiagem! Que goste, assim, do meu Pennywise! Da minha cara de palhaço! Mas é difícil! As meninas hoje em dia só querem saber de fazer blogueiras e essas coisas de criança! Ai, ai, que droga! Eu acho que o Pennywise vai ter que ficar sozinho, galera! Eu acho que não vai ter jeito! Eu tô quase desistindo! Eu tô quase finalizando o vídeo por aqui e... Oi! Ei! Ah! Você é o Pennywise mesmo! Oi! É o Pennywise! E você... Você tá com a minha maquiagem! Você é linda! É uma mulher mais bonita que eu já vi na vida! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Eu tô feliz! Ah! Eu encontrei você até que fim! Eu sou safado! Muito bem! Finalmente! Eu posso te dar um beijo? Porque você quer sair pra comer um smoothie comigo hoje? É claro! Me dá um autógrafo! Por favor! Por favor! Eu preciso mostrar aqui! Ou então eu tirei uma foto! Vem, vem, vem! Bora, bora, bora! Uhul! É, moleque! Finalmente! O Pennywise arrumou uma peguete! Agora a gente vai sair! E eu espero que eu consiga conquistar ela! Pra ela se tornar a minha namorada! Vambora, docinho! Tchau, tchau!